Bom dia pessoal, olha aí o prejuízo Essa madrugada roubaram essa do primeiro eixo do Dolly Os dois primeiros eixos da última carreta, lado direito e lado esquerdo Posto KM122, Lagoa do Bauzinho Lagoa do Bauzinho, depois do trevo de Santa Helena, sentido Bom Jesus Essa madrugada Essa da primeira, só não roubou porque o rapaz me acordou ali na madrugada E os caras saíram correndo, mas o pau tirou os parafusos Aqui ó, pra quem conhece Posto KM122 Lagoa do Bauzinho, não para aqui, não para aqui Roubaram ontem Da empresa também Só que não avisaram os outros motoristas Semana passada roubaram oito jogos de pneu de um caminhão tanque Não parem aqui Estão roubando pneu aqui Não tem suporte de polícia, não tem nada Não parem aqui, pra quem conhece o trecho aqui Entre Rio Verde e Tumbiara Posto KM122 Corujão Alto Posto São José Ali a placa Lagoa do Bauzinho Quem conhece ali Não para aqui pra nada O povo tá roubando mesmo Tem que falar que o rapaz do restaurante é sem educação também Tem mais essa Divulgue aí, esparrama aí gente Esparrama aí Ajuda aí a divulgar Os demais companheiros não tomaram prejuízo Positiva?